Vem, 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 vem Sem régua, sem vídeo, sem maneira de me amar Numa forma desse jeito eu posso até me apaixonar Sem régua, sem vídeo, sem coisa de me amar Caducidense, só tem que eu achar Tá, 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 tá Tá, 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 tá Alô, três de mochalinhas Tchê nove Ela tem um sapatinho Coração vagabundo Ele fica miúdinho Na peca tão lustinho Ela tem um sapatinho Coração vagabundo Ele fica Vem, 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 vem Você passou de vez pra mim Você é foda, cê Vem, 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 vem Você passou de vez pra mim Você é foda, cê Sem vergonha, sem juízo, sem maneira de amar Louca desse jeito, nossa terra vai chorar Sem vergonha, sem juízo, sem maneira de amar Louca desse jeito, nossa terra vai chorar Navegada no estilo, ela vem no sapatinho Coração maravilhoso, ele fica lindinho Navegada no estilo, ela vem no sapatinho Coração maravilhoso, ele fica Vem, 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 chama Você passou de vez pra mim, você é nada sem Vem, 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 Quando joga no nela, quando rebola no nela Oh-oh-oh-oh Quando joga no nela, quando rebola no nela Oh-oh-oh-oh Vem, 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 vem Opa, 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 opa oi oi